Alô, alô Zona Sul! Olha aí, hoje quarta-feira clássica, eu tô com o fuso horário bagunçado, afinal de contas, estávamos em Manaus até hoje, duas da manhã, então não se preocupem se eu trocar o dia pela noite ou confundir as datas. Eu, Thiago Dias, devidamente mascarado com as luvas, com toda a acepcia necessária para fazer a transmissão do Broadcasting, quero convidar você, que ainda não está inscrito, a se inscrever e ativar o sininho, porque todo dia eu trago o maior grupo Jeep das Américas com o maior mix em seminovos e ó, o menor preço do Brasil em Jeep e seminovos multimarcas, beleza? Para falar disso, eu tenho meu parceiro clássico com uma feijoada em Sampa, toda quarta-feira eu tô com ele aqui ó, Marcelo Delfante! Fala Thiagão, fala pessoal! Alô Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste ó, vem pra cá, vem pra cá, porque tamo junto, liga pra mim, porque ó, hoje o negócio, o Thiagão tá show de bola! É isso aí! Hoje tá imperdível! Show de ofertas segue na plataforma digital, atendimento apenas com hora marcada, você vai mandar um WhatsApp pro DDD 11... 9, 8994-9209! E o Marcelo, programa o horário pra te receber! Hoje, nós vamos trazer oportunidades como uma prata da casa que acabou de fazer a primeira revisão e dois carros diferentes. É isso aí? É isso aí, Thiagão! Vamos lá! Tá aqui ó, Jeep Renegade 2018, carro com 17 mil quilômetros. Pra quem assiste a gente toda semana, tava vendo esse carro ser anunciado a 61-990. Quero fazer um desafio pra você, Guia 1, pra você que acompanha o nosso trabalho. Ó, hoje e amanhã, quinta-feira, quarta e quinta-feira, só esses dois dias. Que é? 59,990! Tá aí ó, pega essa, eu vou dar um giro nele, pra gente poder falar do que esse carro entrega. Rodas de liga leve, esse é um acessório, calçado aqui nos Bridgestone, o HT, bem legal, é um Dweller HT, tá vendo? Pneu usado a zero. Sensores de estacionamento, câmera traseira, estão integradas com rack no teto, calhas, frisos laterais e agora vamos pro interior. Ó, sensor de estacionamento, tá integrado aqui, tela integrada também com a câmera, piloto automático, cruise control. Esse tem uma coisa que eu gosto bastante, ele traz aqui ó, stop start, o controle de tração que você pode desabilitar, o freio eletrônico e o que eu gosto muito é esse banco com assinatura, os anagramas Jeep. Bem legal e oportunidade pra quem quer sair, fala pô, eu quero sair com um carro automático a preço de manual, né? E um carro que tem baixíssima quilometragem. Vamos repetir Marcelo, 59,9 é um 2.000 e... 2.018, 17.000 quilômetros. 59,9, Marcelo Delphante no DDD, 11. 9, 8, 9, 9, 4, 9, 2, 0, 9. Só tem um desse, não demora. Agora nós vamos aqui pra uma brutalidade, esse é muito legal, é um 2.0, eu acho que entrega bastante e custa pouco. Ó, eu queria novamente pedir desculpa pela voz anasalada, mas a gente tá fazendo isso aqui atendendo aos protocolos e ao que pede a OMS aí, beleza? Então ó, Pirelli Scorpion num conjunto de 18 polegadas, bem legal, e aqui é o Scorpion verde. Então, 2.25, 5.5, é um pneu um pouco mais baixo pro SUV, o que traz uma, eu acho que um acerto mais dinâmico, uma dirigibilidade até mais gostosa, mesmo sendo a plataforma de, a proposta de uso do SUV. O canhão, perdão, o bloco óptico, ele invade a lateral do carro, eu gosto, traz farol auxiliar e essa grade bicuda, bem vincada aqui com vincos bem demarcados no capô. E também na lateral, você tem dois, ó, um na parte inferior e um na parte superior. O design é, na minha opinião, um dos pontos fortes da construção dos veículos Hyundai, acho que a Hyundai tem isso, é ícone. Essa aqui já é o modelo Flex, né, e X35 já Flex. Flex, freio a disco nas quatro rodas, McPherson na frente e eixo de torção na traseira. Aí ó, alto down pra descida dos vidros frontais, pulante multifuncional, tá vendo? Conversa aqui, inclusive, com a central Bluetooth. Legal, aqui os produtos Hyundai tem um sistema com ionizador de ar, bem legal. O stop start aqui no dedo, o modo automático com a possibilidade das trocas manuais. Ali ó, um porta-chave, tá vendo? Bem legal, você põe a chave ali pra ela não ficar balançando. Outra coisa que eu também gosto, falando da construção dos bancos, é esse banco híbrido entre o tecido e o couro. Tecido e couro. E que não aquece, né, não faz transpirar as pernas e as costas. Muito legal, eu gosto muito. Agora vem o Marcelo com a ficha técnica, quilometragem e preço. E-X35 2013, carro com 73 mil quilômetros. Nada pra fazer no carro, nada, 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 nada. R$ 49,990. Uou! Eu desafio achar mais barato do que essa. R$ 49,990. Só pra lembrar você que não conhece, como funciona os seminobos Daruji. Eles entram, passam por um laudo, laudo este, que não é laudo de transferência, é um laudo cautelar. O que que eu tenho em segurança para o consumidor nos carros que todos da Daruji passam por esse laudo? O que que isso significa em segurança? Laudo cautelar, ele vai revisar toda a parte estrutural do carro pra você. Tudo aquilo que o carro tem, se ele já foi batido, se não foi batido, se foi mexido em soldo, em coluna, parte dianteira, parte traseira, tudo isso é visto e tá lá no laudo. Laudo aprovado. Tá aqui, laudo aprovado, carro. Aqui, eu tô comprando, Marcelo, um carro 2013. 13. Com 60 mil quilômetros. 73. 73, perdão. Que são 73. E não por aí, que às vezes você tem um carro de 150 ou mais e que vira um de 70. Então, procedência. Lembra que no Brasil se roda em média 20 mil quilômetros ao ano. 2013 pra 2020, sete anos. Sete vezes dois, quatorze. Teria, pela média brasileira, 140 mil quilômetros. Você tá comprando um carro com 70. 73. É isso aí. Vamos lá, Tiagão. Agora vamos no Fox. Bora nele. Versão... Fox V11, Tiagão. Ah, versão 1.6, né, Marcelo? 1.6, esse. Esse é uma oportunidade, você falou. Oportunidade. Preço baixo. Preço do carro. Preço desse carro é baixinho, tá? Oportunidade pra você. Tá aqui. Você quer um carro pra andar na cidade, levar a criançada na escola. Tá aqui, ó. Baixa manutenção. Carrinho tá aqui, ó. 2011. Preço. R$ 29,990. Repete aí, Marcelo. R$ 29,990. Detalhe, não é 1.0. Essa é a versão Trend. Já com máscara negra. Tá vendo? A loja é na simples dupla, mais farol auxiliar. Aço estampado de 15, com as calotas na versão Trend. Repetidor de seta no retrovisor. Calhas de chuva e as barras transversais. Aqui, os refletivos já foram instalados. Tá vendo? É 1.6. Versão Trend. Acessorizado já com engate traseiro. Vamos lá pro interior. Obrigado, Marcelo Delphante. Olha a construção do carro, né? Muito legal. Vidros elétricos, retrovisores elétricos. Tá aí, ó. O cluster já com uma central de mídia. Com integração. Bem legal. E toda a integração aqui você faz. Ó. Tá aí, gente. Vidros elétricos, trava elétrica. Bem legal. Ó, eu tenho que pôr o pé na embreagem. Eu sempre esqueço, senão ele não liga. Bom, a plataforma aqui, gente, traz a mecânica 1.6. Se não me falo a memória, na casa dos seus 109 cavalinhos, eu não lembro a ficha técnica, mas é isso. São mais de 100 cavalos. Um coeficiente bom, um carro bom pra andar, um carro econômico e um carro feito pra quem quer gastar pouco. Pra quem quer, por exemplo, fazer um financiamento na casa de 599, 699. Por aí. Por aí, né, Marcelo? Isso aí. E como que eu faço pra saber as condições de pagamento pra esses 29,990? Manda um WhatsApp pra mim no 11-989-94-9209. Na hora eu vejo pra você o financiamento, parcela, valor de entrada, tudo direitinho. Lembrando, gente, todos esses itens que a gente apresentou, o top 3 de hoje, são carros com laudo cautelar, transferência grátis e toda a documentação 2020 paga. É tirar o carro daqui e ir pra pista, sair pra andar. Marcelo, quero outros carros. No grupo, o Marcelo tem 500 carros. Manda um WhatsApp com seu nome, informa a data de nascimento do CPF, ele vai te cadastrar e vai buscar, se você queira, outro ano em modelo diferente dos que nós apresentamos no show de ofertas pra sua garagem, tá? É isso aí, Tiagão. Bom, pra ter uma ideia, ó, tem Seratinho 18. Tem Serato 18. Tem esse, é uma versão interessante. Cite-EX. Que é o EX da última, a última cara, né, o pessoal brinca antes da versão atual. Era essa aqui, é bem legal, porque esse é o topo da gama, galera. É o que vinha já com as rodas de 16 polegadas, é o que já trazia os puxadores cromados, esse conjunto ótico traseiro que eu gosto, sensor de estacionamento traseiro, escapamento em inox, tá vendo, ó, as rodas são de 16, os freios a disco nas quatro rodas. Cruise control com as aletas da felicidade, os paddle shifts estão aqui à mão. Ó lá, chave canivete, ar-condicionado, chave, perdão, não é canivete, ó, chave normal com acionamento de telecomando de abertura e fechamento de portas. É um carro muito legal, com um custo de manutenção muito baixo e o mesmo motor 1.5, 16 com 115 cavalinhos, 116 cavalinhos, que equipa as versões de hoje, já estava nesta plataforma. Então é legal que você tenha um carro atual, com powertrain econômico, com motor e câmbio maravilhosos, com a certeza de uma manutenção tranquila e liquidez na sua garagem. O melhor vem agora, Marcelo. 42,990. Tá aí, ó, e nós vamos guardar a cerejinha do bolo para fechar. O top 3 com dois bônus para você. Vamos lá? Vamos lá. Ó, aqui para quem quer um SUV compacto, nós estamos falando de um carro praticamente zerado. É um 2017, mas tá zero. Tá linda essa Duster. Manual com 39 mil quilômetros. Tá aí, ó. Então, essa aqui é uma Duster 1.6, não é, Marcelo? 1.6. Extremamente, com câmbio mecânico, extremamente econômica, muito boa para andar e, segundo os motoristas de aplicativo, esse aqui é um carro que tem um comportamento no dia a dia para a aplicação do gás do kit de quinta geração, maravilhoso. Aceita muito bem e se torna ainda mais econômico. Se você pensa ou quer trabalhar nas plataformas de aplicativo, esse carro é ideal para você. Custo de seguro barato, manutenção barata, 30 mil quilômetros, é um 2017, zero emplacado com investimento, ó, pequenininho. Quanto, Marcelo Delfante? 43,990. Tá aí, ó. Quer trazer o seu mais velhinho, o seu 15, o seu 16, o seu 14, 13, 12, na troca, super avaliação com o Marcelo Delfante na Jeep Aeroporto. Lembra que o atendimento é 100% digital, nós gravamos da Washington Luiz 3561, porém, com agendamento prévio, pelo telefone 11... 989949209. Marcelo Delfante. E aí E aí E aí E aí